E salve, salve, Tibianos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! No vídeo de hoje, eu já sabia que eu teria que fazer um vídeo-resposta aos comentários do último vídeo. Trap, Red e Black. É ilegal? Afinal, estamos lidando com Tibianos de 2016 e 2017. Uma geração de Tibianos totalmente diferente da geração Old. Tão diferente que se tivesse modo Easy, Médio e Hard, eles iriam chorar pra Cipia pra colocar o Super Easy. Simplesmente não aceitam e não entendem que o jogo Tibia é um jogo RPG carregado de aventura em um mundo aberto, com maldades de jogadores e muita coisa pra acontecer. E não só com base na minha opinião e na opinião de outros jogadores, mas como do que o próprio jogo te proporciona, ele é incapaz de aceitar que Trap, Red e Black é algo permitido dentro do jogo. Então pra gente debater sobre todo esse assunto, solta a vinheta! No vídeo em questão, Trap, Red e Black, eu disse que é permitido fazer essa prática. Vale lembrar também que eu disse sobre a prática Trap, apenas isso. Eu não disse de que forma você faz a Trap ou o que você usa pra fazer essa Trap. Apenas analisei a prática Trap. Tem gente que tá falando que Trap Red é ilegal porque usa Bot. Trap Red é ilegal porque usa MC. Tô falando só da prática Trap. Consegue analisar só isso comigo? É claro que pra essa prática é preciso uma quantidade de Charnoob e que essa quantidade de Charnoob não necessariamente tem que ser MC. Pode ser outros players. Existem outros Tibianos, acredita em mim. Tendo isso em mente, vamos analisar apenas a Trap. E outras formas que são usadas para o mesmo, cabe a uma outra avaliação. Segue esse comentário. Gabriel Manrique. Gabriel, repito. A prática de Trap é permitido fazer. Quando você disse Por acaso é permitido tu jogar com 10 MC aberto? Nesse ponto, meu amigo, você tá falando de MC. Eu tô falando de Trap. Trap Red com MC, pelas regras da SIP, MC é proibido. Trap não. Interessante saber que você já perdeu 80 reais. Muita gente já perdeu muita coisa nisso daí. E não é só porque tem gente perdendo as coisas que isso se torna proibido. É interessante que ele fala Já perdi 80 reais nisso aí. Já dei a volta por cima. Tenho 10 vezes mais do que eu perdi. É o típico cara que ele fala que se fudeu. Não, mas já aprendi. Já aprendi. Relaxa. Agora é falta de bom senso da minha parte achar que não tem nada de errado nisso. A Trap em questão não tem nada de errado. Trap com MC? Tem. Trap com bot? Tem. Para as regras da SIP. Mas o que eu disse no título do vídeo é só Trap. Agora dizer que o Battle nem sempre é eficiente? Como assim? Tem dica que o Battle seu tá fora do ar? Você precisa ligar no disc Battle lá? Alô? Oh, poderia resetar meu modem aí? Meu Battle aqui parou de funcionar, velho. O Battle tá ali. Se você não usa ele corretamente, se você sai dando magia em área em qualquer lugar, a culpa é sua. É você que aperta a porra do botão. Não tem nada a ver com o Battle. Se você se sente seguro em caçar com um monte de gente que você não conhece, meter uma magia aleatória em qualquer lugar com um monte de gente na sua tela, você sabe do risco que você tá correndo. Pulseta. Use o Battle desse tamanhinho ou gigantesco. O problema é seu. Só que depois eu reclamo do que acontece com o seu jogo. Perdiu 80 reais. Mas já deu a volta por cima, joga, cuzão. Sou foda. Nando Viajante. Entre aspas. Só pra realçar? Onde você aprendeu português? Olha ele aí ensinando malvadeza pros otários saírem matando gente na covardia. Só pra vender mais itens. Volta no PVP Server. Tiba PVP é só pra criminoso covarde. Escola de bandido. Caralho! Em que mundo que esse leitininho vive? Olha ele aí ensinando malvadeza. E o simples fato de eu falar sobre a trap é só pra ensinar. Não faz as outras pessoas aprenderem sobre isso e se precaver no rolê não, né? Só tem um rumo na sua cabecinha de minhoca. Tiba PVP é só pra criminoso covarde. Escola de bandido. Caralho, cuzão. Literalmente, tibiano de hoje em dia não é o old tibiano. Não é, cara. O tibiano que levava um hunted e ele corria atrás pra livrar aquele hunted, pagar e até mesmo se vingar. Ele fazia trap, ele tinha essa arquimanha dele. Tudo fazia parte do PVP. Hoje em dia não. Tudo é leitininho. Vou fazer uma pequena comparação sobre o old tibia e o tibia de hoje em dia. Tibia de hoje em dia. Aí, Luizinho, cuidado ali que tem uma trap ali, mano. Ô, louco, vou perder 80 reais aqui, mano. Tibia das antigas. Aí, Luizinho, cuzão, cuidado que tem uma trap ali, mano. É mesmo, mano? Deixa eu entrar no teste e chamar os caras aqui. Aê, cambada ali, fila da puta. Tem os caras fazendo trap aqui, cola aqui, mata aqui, ó. Que não é vida louca mesmo, mano. Existe níveis de Shire Lover a ponto da pessoa ser assim igual esse menininho. Existe um nível de tibiano que é preocupante a ponto de achar que PVP é escola de bandido. Sendo que o tibia foi considerado por anos e anos o melhor jogo por causa do seu estilo de PVP. Mas se você pensa assim... Então eu sou bandido mesmo, cuzão. E tem uma pá de bandido nesse canal aqui. É nóis, Horter. É uma tremenda filha da putagem e falta de caráter. Mas ilegal não pode ser. É exatamente o que eu disse. Há pessoas que vão dizer que é falta de caráter, que é mangada do jogador. Mas não é ilegal. E eu ouso até dizer que não tem nada a ver com caráter. Ele só tá fazendo aquilo que é permitido dentro do jogo. Você não precisa entrar no tibia e ficar andando pelo jardim das flores. Você não é o bichão? Você não vai fazer a teste do 6666 Demon? Você não é o cara que enfrenta o mal ali, o corpo a corpo, o bichão capiroto? Você não mata 6666 Demon? Porque você é o foda. Bichão vermelho, mano. O bagulho é do mal mesmo. Tem o maior medo dele, mano. Agora tá com choradeira por causa de trapzinha? Fernando Rigo. É por essas putaria que o tibia era tão legal antigamente. Foi removendo essas traps que o jogo perdeu a graça. Se ferrar e aprender com isso. E mais. A motivação de se vingar dos caras era o que tornava o jogo tão legal. Nunca vou esquecer da primeira vez que levei trap com os supostos caras que ajudariam na carne do suor de graça em Hulk. Quando na verdade só estavam lá pra atrapar geral. Literalmente isso. Eu caí numa trap uma vez que se encaixa exatamente com o que ele diz. Lá em Plants of Havok, em pó, tem um templozinho que você compra um livro. Pra baixo ali tem um buraco. Tem uma GS dentro. Esse buraco de hoje em dia, ele não abre pra você passar por cima. Ali era um buraco trap. O próprio buraco já era uma trap. Então o que os maliciosos faziam? Os bandidos! Iam lá na direita onde tem os dragão. Na hora que fazia os dragão passarem naquela trap, caía. Beleza, o buraco ficava aberto. Depois de um tempo o buraco fechava. Buscava o outro dragão, passava, abria, caía. Tá lá dentro. Corria mais pra baixo, ele pegava os Bezarcão e os outros Orcs. As Tarântula, mais GS. E tudo nesse esquema. Buraco fechava, fazia o bicho passar, abria e ficava lá dentro. Aí chegava você com seu K'naitão lá. Basta ter 80 reais, vou matar uma GS ali no buraco. Aí você descia e sumia. Era tanto bicho que você não via. Tava tudo estacado ali ó. Puf, caiu, desceu, morreu. Você não pode viver num jogo onde há ursinhos carinhosos. É jogo, é RPG, é malvadeza. Tem que andar com a mente aberta, com o olho aberto porque vem acidente de todo lado. É buraco, é trap, o caralho é aquato. Se quer moleza, vai empurrar bêbado na descida, caralho. Fernando Rigo. Esse é dos outros. O Alisson Santos. É bom levar em consideração que as regras que impõem é o administrador do OT. Ele sabe o que é melhor para os seus jogadores. Então se o Caterot não possui essa regra, é opção sua. Mas os outros não são obrigados a seguir a sua ideia. Tenho certeza que qualquer administrador de OT, aquele que dá satisfação dos problemas ocorridos no servidor, e aquele que quer o melhor para os seus jogadores, com certeza não quer perder player. Então vendo a necessidade de toda a comunidade daquele OT, os administradores podem ter o livre arbítrio para impor o que bem desejar. Inclusive regras. Joga quem quer, sai quem não quer. Assim como tem jogadores que não querem ser lesados por essa prática, também tem aqueles que gostam de fazer e ser lesados por ela. Então existem diferentes OTs para isso. Até mais. O Alisson. Concordo em uma grande parte do que você disse. Joga quem quer, quem não quer jogar, não joga. Isso é natural. Agora, administrador de OT que não quer perder players por causa de algo natural do jogo, então ele deve abrir um servidor só no PVP e por favor, os bichos não podem bater. Toda vez que você entrar numa hunt, se bate no bicho, ele dá a costa para você e não te dá um hit. Porque o dia que você morrer para algum bicho, você foi lesado. Se existem pessoas que não querem cair nesse tipo de trap, é só aprender sobre o próprio PVP do Tibia. Se existe maldade, entre no jogo com a maldade para se defender. É muito mais fácil jogar em um servidor algodão doce, onde os administradores se importam com os players. Porque eles não querem perder os players que morrem de qualquer jeito. Eles querem os nubinhos com eles. Então, o senhor Alisson Santos, uma coisa você tem razão, irmão. As regras do OT, quem põe é os administradores dele. Mas mexer em algo que é permitido do jogo, mexer na parte do livre-arbítrio do PVP, entendeu? Da porra do PVP, é outros 500. E realmente, ninguém é obrigado a fazer o que eu acho. Simplesmente isso. De resto, estamos tranquilos. Vamos levando a vida aqui, afinal, já gastei 80 contas com isso aqui mesmo. Então é isso, vamos ficando por aqui. Se você curtiu, dá o seu like. Se você concorda comigo, escreve aí embaixo também. Não é inscrito no canal, se inscreva. Manda para o seu amigo, para a sua mãe. Põe o tablet colado na geladeira da véia. Manda assim, ó, mãe, assiste esse gordo aqui, ó. Da hora, mano, boca louco. Põe lá para ela ver. Vai, muda um pouco dentro da Maria Braga, véi. Fora isso, é nóis, tudo de bom para vocês. E vá tomar no olho do cu. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Obrigado.